Música Recentemente o Angra, que é uma das maiores bandas de metal do mundo, veio a Curitiba E eu aproveitei pra me reencontrar com um amigo de longa data, o Rafael Bittencourt, pra gente bater um papo E aí rolou também no meio dessa conversa, algumas opiniões do Rafa sobre as guitarras da Washburn Que ele usava no início da carreira do Angra, que também me influenciou a conhecer um pouquinho mais sobre a marca e os modelos Então se liga aí na entrevista, no bate-papo e espero que vocês gostem E você tem mais alguma coisa pra me perguntar? Cara, tenho, eu trouxe uma guitarra aqui, que é o meu showdó, minha guitarrinha Cara, já gravei com ela, hard rock, já gravei pop, já gravei até hip hop nos Estados Unidos, cara É mesmo De tão versátil que essa guitarra é, e eu tenho certeza que você reconhece essa guitarra, né? Sim De alguns anos atrás, né? Eu tenho uma exatamente igual, inclusive tá gasto aqui, igualzinha de madeira E aí você tinha duas, né? Eu lembro de... Eu tinha uma com o tampo de Birdseye, eu acho, um pouco mais bonita, assim, mais refinada Mas essa aqui sempre foi o meu showdó, porque eu gosto muito de instrumento que mostra a madeira Que mostra, assim, o lado mais cru mesmo da madeira, né? Esse instrumento, essa minha Washburn, a versão que eu tenho, me ensinou a tocar, né? Por quê? Porque foi logo no começo da banda, e foi nessa guitarra que eu estudei bastante Legal Estudei as coisas que eu já tinha gravado com outras guitarras no estúdio, mas foi bem na época do Moulin Land Então, por exemplo, foi nessa guitarra que eu estudei o riff de 9th Intrusepe Quando o Kiko veio com aquele riff, era muito difícil pra mim A coisa de se alternar a palheta, né? E essa guitarra me ajudou a afirmar, né? O meu estilo Porque quando eu comecei a tocar, eu tocava assim, segurava de levinho e adorava fazer sweep Eu fazia sweep pra todo lado, assim, só prendendo de levinho e escalinha sweepada, né? Fazia muito isso aqui, definia meu estilo quando eu era moleque, uns 17, 18 anos Porém, quando eu fui tocar mesmo as bases de heavy metal, a minha palheta caía da minha mão E aí eu fui forçado a colocar um terceiro dedo aqui, que era o cinto de proteção Era na segurança pra ela não cair E aí, aos poucos, a posição da palheta foi mudando, o som foi mudando Eu fui procurando mais firmeza no som, mais pegada O estilo de tocar também, comecei a tocar mais pentatônica Porque eu tava palhetando forte, eu gostava dessa coisa visceral, de tocar forte e palhetar Aí eu descobri que o Steve Morse, que era um guitarrista, que eu já tinha muita afinidade Ele desenvolveu toda uma técnica segurando assim, com três dedos, né? Fui estudar a técnica do cara e tudo com palhetado alternado Não tinha mais sweep E aí aquela minha ideia de sweep começou a ficar mais difícil de tocar E, por exemplo, o solo da Carillon, que eu gravei nessa antiga bandeira, que seria Esse tipo de técnica Eu já não conseguia fazer com os três dedos Ficava mais som de palheta e menos resultado Então, eu fui desenvolvendo uma história de tirar esse dedo Caramba Pra eu ter aquela pegada que eu tinha aqui Então, eu mantenho esses três dedos E quando eu preciso daquela outra pegada, eu tiro esses dedos Aí virou essa coisa estranha, que inclusive é o metal, né? Cara, se fechar um PowerPoint de Mi ali na mão esquerda E essa pegada na palheta, fechou, né? Exato Então, aí eu pude voltar a ter essa coisa da sutileza, né? De palhetar levinho e tal E aí basta eu ligar o turbo aqui, vamos dizer Pra a palheta acabar afundando um pouco mais Pra ler da cor, né? E botando mais pressão, né? Então são mais ou menos esses dois Legal Esses dois tipos de resultado, sabe? E essa guitarra me ajudou a ver muito isso, né? Legal E você sabe que me influenciou bastante Porque eu via o Kiko usando a N4 na época E aí você com o Ashburn também, as Mercury Aí, cara, os outros guitarristas que eu gostava O Nuno Betten, eu não sabia que a N4 era o modelo do Nuno, né? Eu não sabia na época, não Eu tava começando, né? Eu não sabia quase nada, né? E o Nuno usando a N4 E o Eduardo Danui também tinha uma de luthier Nos moldes da N4 Que pra mim era mesmo uma guitarra Eu não sabia que era uma guitarra de luthier Sérgio Bus, outro guitarrista que eu admirava muito Aí eu admiro Também usava a N4 E aí eu comprei uma Mercury Só que coreana, né? Naquela época Cara, e foi uma época que eu estudava demais, né? Várias horas estudando Ela é confortável, pequenininha e tal É, é Eu vendi Eu não sei se eu vendi essa ou a outra pro cara O cara me agradece toda hora Quando eu encontro Ele é conhecido, né? Ele é aluno de um amigo meu Acho que ele é aluno do Denison Fernandes Quando eu encontro o cara, ele me agradece Porque ele fala Minha, aquela guitarra Ela é perfeita pra mim Ela é ergonômica Aí eu faço tudo que o meu estilo desenvolveu, né? Pô, é legal E realmente Ela é feita pelo Grover Jackson Isso Que é o cara da Jackson Acho que eu adoro da Jackson E que manja, né? Manja de guitarra Manja de como fazer instrumento Então é um excelente instrumento JB aqui, né? É, esse é o JB e dois SSL5 É, e eu gosto muito do som do JB Eu passei, depois que eu saí da idade da Washington Eu continuei usando o JB porque eu gostava muito do som Muito definido Sim, só que o que acontece Noutras guitarras ele vai ter a mesma resposta Ela é construída já com essa madeira Exatamente A Wilkinson, ela tem um lance legal Diferente da Floyd, né? Exato Então é, tem que O instrumento geralmente é uma engenharia Exatamente Tem que entender o que tá fazendo É o contexto todo, né? Bem